Que noite linda, meu bem, e você também, fera neném. Pode vir que tem, porque Mundo Novo tem puentes e mais puentes pra rapar, rapês e almoçada em geral frequentar no Altíssimo Astral. A escola conveniência, hein? Fica aqui também, na área central da nossa cidade. O Flávio e o Fabrício são dois irmãos que estão nesse ponto aqui. Aqui fica na JK, né? JK, é. E aí, irmão? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Estamos aqui sabadão, chamando a população aí de Mundo Novo aí. Quiser vir tomar uma cerveja gelada, comer um espetinho, vem aqui na escola que vocês vão ser bem recebidos. Eu e meu irmão estamos aqui pra atender vocês. Legal, cara. Fabrício. Como é que tá, Fabricião? Pronto. As baterias carregadas, energias renovadas pra mais uma noitada de sabadão? Exatamente. Sabadão aí só tá começando. Aqui é que nem coração de mãe, né, cara? É pequeno, mas cabe todo mundo. Exatamente. Até porque... Vai ser atendido com o maior... O maior... Point que tem uma coisa que poucos têm. A iluminosidade, né, meu? Dos proprietários, dos clientes. Eu digo pequeno, no aspecto que... Aqui. Mas aqui, ó, é grande, ó. Ó, 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 ó. E é por aqui que o pessoal se encontra. Olha aí, ó. Que coisa mais linda no Giro Social. Ah, vai tá na rede. Tá na rede do Giro Social da TV Sobrinho. Tudo bem? Olá, tudo bem? Teu nome? Val. Val. Desculpa esse cara de pau. Chegar assim e conversando com vocês, que é o nosso Giro Social, que vai pro quadro. Tá na rede da TV Sobrinho. Você... Um point bacana aqui, né, cara? Top. Top. Que é top. E o barbo? Quem é o barbo ali? Israel. Israel. Israel? Israel. Israel. Isso. É, o Israel. Mundo Novo é uma das cidades pequenas que mais tem point pra juventude. Quando eu falo juventude, não é uma pessoa de 20, 25, 18, 16 anos, não. Porque temos os eternos jovens também. Temos os velhos decréptos, né? Conheço jovens com 80 anos e conheço velhos com 17. Então, Mundo Novo tem muitos points, cara. Por ser uma cidade com 22 mil habitantes pra juventude frequentar, e esse aqui é mais um dos points bacanas, né, meu? Sim, verdade. Tem bastante que Mundo Novo. Você mora aqui? Moro, moro aqui. Legal. E você, Val, também? Também. Bacana. Uma boa e bela e abençoada noitada pra vocês aí. Obrigado. E eu é que agradeço. Bora lá. Olha ali quem que eu tô vendo. E ele tá bravo, hein? Já queria brigar com o irmãozinho mais velho. É que o irmãozinho mais velho já é rapaz. Deve ter uns três aninhos, né? E ele ainda é bebê. Oi, coisa linda de Deus. Falou, xarope. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vem sempre aqui? É do meu esposo. Aí vem. Aí tem que vir. Porque se não vir, depois aí o pau pega e o couro come, né? Com certeza. Tem que vir, né? Tá certo. E aqui é a mãe, então? É a avó. É a avó. A avó do espó. Legal. E você? Ana Paz. Passeando. Tô aqui, tô cuidando também. Meu marido tá trabalhando, tô aqui, tô cuidando. Ah, é? Ah, além da conveniência... Além da... Como é que é? Tem que ter as mulheres pra contar o dinheiro. Eles trabalham e a gente só conta o dinheiro. Tá vendo? E vai dizer que ela não tem razão. Porque tem duas coisas na vida, viu, Israel? Que só mulheres têm. Duas coisas na vida. Uma delas é razão. A outra eu não preciso falar, né, cara? Que aí seria muita deselegância, né, meu? Obrigado. Meu cabo de lapela vai enroscando por aí. Então, cara, além da conveniência... Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Vamos ver se eu pego lá. Opa! A conveniência escola. Aqui você vem, se diverte e aprende. Ainda tem o espetinho, tá? O espetinho. Vem aqui, o Saborel tem o espetinho. Você também vem todas as noites? Todas as noites. Todas as noites eu tô amanhã e servindo o pessoal com o espetinho de carne, de frango, de linguiçinha, de queijo, arrozinho também. Se o pessoal quiser vir fazer a jantinha. A gente faz entrega também, se precisar. Ah, faz a entrega? Faz. O espetinho aqui acompanha a mandioca. Acompanha a mandioca. Como é que é o espetinho? É, o espetinho tem o normal mesmo. É o espetinho de carne ou qualquer um outro com a mandioca e a farofa. Aí eu tenho o completo que é arroz e o espetinho que a pessoa escolher, mandioca, farofa e salada. Legal. Falar espetinho, cara. Me lembrei que eu fui num churrasco na casa do... Não vou entregar o nome, não. Vou falar só... Como é teu nome? Tales. Vou falar só pro Tales e pro nosso webinauta. Eu fui num churrasco na casa do Jandaya Caetano, que é filho do Valdemiro Sobrinho. Cara, só tinha... Tinha mais espeto do que carne. Até que apareceu... Aqui tem mais carne do que espeto. Aí apareceu espeto com carne. Sabe qual era a carne? Hã? Pé de frango. Pé de frango. Aí tá bonito. Mas aqui no Tales não, viu, cara? Saboneia, espetinho. Pode vir, pessoal. Vem aí pra experimentar. Vem tomar uma cervejinha gelada. E a gente tá aqui pra servir vocês, viu? Legal. Então tá aqui, ó. Mais um point bacana, tá? Pra... Ô, Cardozinho, passando por aqui. Cardozinho, você bate cartão aqui, né, Cardozinho? Eu bato cartão direto aqui, Claudio. Direto e retro. Direto. Gosta daqui. É, verdade. Também não tem como gostar. Além de um point bacana e descontraído, ainda temos o Fabrício e o Flávio, que são duas simpatias de pessoas. Parabéns pra vocês. Deus os abençoe aí com muito sucesso, cara. Obrigado, tá? Só tenho a agradecer a todos os clientes que vêm aí com a gente. A gente acredita desde três anos já. Desde a época da DECA e tamo aí. Rapaz, vocês abriram. Vocês abriram. Assim que vocês abriram, veio a DECA também. Veio a DECA não. Veio a pandemia. A pandemia. E vocês suportaram aqui. Exatamente. Virou aquele carnaval de rua aqui. São os heróis, cara. Eu falo que ser empresário no Brasil tem que ser herói ou heroína. Foi em conta da juventude. Não é fácil, não. A pessoa se sente à vontade com a gente pelo atendimento, né? Sim. É um point super bacana, tá? Quero convidar. Peraí, Carlinho. Dia 5 de novembro tem a Cervejada VIP. Quero contar com vocês aí. R$ 49,90. Quatro horas de Open Bar, Pagode, Sacode e depois DJ Diego Lopes. Dia? 5 de novembro. 5 de novembro. Como é o nome do evento? Cervejada VIP. Cervejada VIP. E consiste nisso tudo que ele falou. O que é que vai rolar na Cervejada VIP? Só para dar mais um repetido. Open Bar de cerveja, água, corote e aquela atração. Pagode, Sacode e o DJ Diego Lopes. Vamos estar aqui. Se tem pagode, estamos vendo. Lá no espaço de lazer Merchiole. Vai ser um local privado. Vou estar lá. Vou fazer uma cobertura lá. Que bom. Valeu, Flávio. Um abraço, irmão. Fabrício. E vocês, viu? Que frequentam os pontos de Mundo Novo. Vem aqui. Conveniência, escola. Aqui você bebe, você come, se diverte e aprende, né, meu? Aqui você será bem atendido, tá? Abraço. Sempre. Aqui tem um produto que não tem preço, cara. O atendimento. Esse não tem preço, valeu? Esse, então, foi o nosso giro social dentro do... Tá na rede, Jandai Caetano. Tá na TV Sobrinho. Porque TV Sobrinho é mais conteúdo.